A cratera que apareceu perto da vila de Matarandiba, na cidade de Veracruz, na ilha de Itaparica, voltou a aumentar de tamanho. Quem traz mais informações é Luiz Felipe Veloso, da Rádio Humanos e News FM. Boa noite, Luiz Felipe. Os moradores devem estar ainda mais assustados com esse aumento da cratera, do tamanho da cratera. Qual o tamanho atual agora? Boa noite, Carol. E a você que acompanha o Band Cidade. Bom, Carol, a cratera misteriosa, como é chamada, aumentou 5 metros de comprimento, mais de 5 metros de comprimento, e quase 1 metro e meio de largura em apenas um mês. Olha, segundo a Dauquímica, a empresa que explora a área onde o buraco surgiu, a erosão já chega a 83 metros e meio de comprimento e 34,4 metros de largura. Por precaução, a Dau vai aumentar o raio de isolamento, para evitar o acesso de curiosas, instalando aí uma cerca. Essa área vai passar de 30 para 60 metros de diâmetro. Segundo a empresa, também foram instalados no local 5 novos sensores, para medir possíveis tremores de terra na área. Fique bem informado. Sintonize na rádio Band News FM. É com você, Carol. Obrigada, Luiz Felipe. Obrigada, Luiz Felipe.